E assim, às vezes, em uma noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é o teu Espírito Santo, o chamado que é orar. E assim, às vezes, em uma noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é orar. E assim, às vezes, em uma noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é orar. E assim, às vezes, em uma noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é orar. E assim, às vezes, em uma noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é orar. Ajoelhei e orei, em um momento eu senti a presença de Deus. E assim, às vezes, em um momento eu senti a presença de Deus. E assim, às vezes, em um momento eu senti a presença de Deus. E assim, às vezes, em um momento eu senti a presença de Deus. E assim, às vezes, em um momento eu senti a presença de Deus. Deus tem peça em te usar. Deus está contando com você. Deus vai, Jesus. 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 O Santo me diz assim Glória mais Glória mais Sade mais Sade mais Vídeo mais Glória mais Vem mais Pegue mais Pegue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo No céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de cortar o céu E levantar a oração É tempo de influenciar E levantar a oração Se eu te ouvir Em sua voz Meu irmão não vai me temer Deus me dá senti-lizar Deus está faltando com você Deus vai te usar De exaltar De exaltar Meu irmão não te exaltar É tempo de chegar É tempo de estar Era